Oh, meus amigos do meu canal, eu sou o Nelcinho Show e hoje eu tive a honra de encontrar uma pessoa, uma personalidade que eu admiro muito há muitos anos. Eu estou falando deste meu ídolo, não é? Dedé Santana. Para conhecer você. Dedé Santana, tudo bem, Dedé? Tudo bem, tudo bem. Como é que você está? Graças a Deus, Manu. Rapaz, você está alimentando aí, hein? Que coisa boa. Obrigado. Eu sei que ele olhando lá na internet, vi, aí gostei demais, hein? Ainda mais que você tem uma música aí que você fala do povo menino. Povo bom. Povo bom. Povo bom. Porque a minha família é menina. Também, não é? É, Pelsont. Pelsont e os de fora. E Governador Galadário. Que coisa boa. Eu tenho primos e irmãos, meu irmão morava em Juiz de Fora, né? Juiz de Fora. Eu morava em Juiz de Fora. Então, todo ano eu ia para Juiz de Fora, ficava lá. Que legal. Aí, quando você chamar um menino de povo bom, para mim é orgulho. Que bom, Dedé. Eu não sou mineiro. Eu já nasci no Paraná. Já não sou. Mas papai e mamãe... Mas você tem cara de paranaense, meu irmão, né? Mas eu tenho um jeitão de mineiro. Gosto dele. Me lembro do teu jeitão de... Graçado, me lembrou muito o Vanderlei Cardoso. É mesmo? Muito amigo dele. É mesmo. E ele tem esse jeito teu, assim, de falar. É. Ainda bem que eu tenho algumas aparências com gente que fez muito nome. E tem muita gente que me chama de Marciano. É, tem que ver aqui. É, é, é mais grande. Eu tava com a Marciano. É. Mas viu, Dedé. Então, essa música, esse povo bom, eu fiz em homenagem ao povo mineiro. É claro que foi em homenagem a Minas, né? Mas, como eu falo, o povo fez em homenagem ao povo mineiro. Sim, meu amor. Até porque tem mineiro espalhado por o Brasil inteiro, né? Também, mineiro tem tudo. Não é verdade? As raças que tem no Brasil, e aliás, no mundo inteiro. Sabe o que é? Essas duas raças. É Cearese e mineiro. Quando você vai, você chegou no Japão, você encontra o Cearese e o Mineiro. É no mundo todo. Que beleza. Mas eu fico muito feliz, Dedé, em saber que você já, de raspão, já deu uma olhada lá no YouTube e já me encontrou por lá. É uma música que fala em coração, né? É, vou trocar meu coração. Vou trocar meu coração, é. Como é que é mesmo? É, quem eu amo não me quer, estou doente de paixão, pra me livrar dessa dor. Eu já falei pro doutor, eu vou trocar meu coração. Legal demais, legal. Essa música é a música no meu canal do YouTube, que mais tem visualização. O pessoal gosta muito. É linda, né? É maravilhoso. É, eu falo, eu bati... Não, eu bati de frente quando eu fui... Eu falei, não, pra livrar da paixão, já que a paixão tá no coração, né, Dedé? E quem fez essa música? Eu sou compositor de 100% de todas as músicas que estão no YouTube. Ah, essa é tua também? Também é minha, graças a Deus. Eu tenho, só no YouTube, eu tenho mais de 70 videoclipes. E todas essas músicas são 100% minhas. Agora vou começar a olhar com mais atenção. Mais carinho? Mais carinho. Então, graças a Deus, é uma das coisas que eu fico feliz, né? É por não ter uma música só despontando, Dedé. É porque a maioria dos cantores quando começa a despontar... É aquele cavalo de batalha, né? É um cavalo de batalha. É, só tem uma. É. E eu, graças a Deus, eu estou lá com esta, né? Vou trocar meu coração com um povo bom, que o povo gosta muito. Vou fazer DNA, né? Ah, vou fazer DNA. Essa DNA você falou, né? É o filho, eu acho que não é meu, não. Eu só canto música pra cima, né? É chote, é macha, é vadeira. Então, eu compus um chote que chama Não Para Sanfoneiro. E essa música foi sucesso, é sucesso no Brasil todo com a doutora Bob Robson. Mas já teve, depois deles, mais de 20 regravações dessa música. Não Para Sanfoneiro. Foi um prazer muito grande, parabéns aí por esse sucesso aí que você está fazendo. Obrigado. E vai fazer muito mais. Isso é só o começo. É mesmo? É só o começo. Amém, Senhor. Tem que passar ali no YouTube. Como é que faz para o seu lado no YouTube? No YouTube? Explica para o pessoal. Explica aí porque eu vi sem interesse mesmo. Nelsinho Show YouTube. Já cai lá. Nelsinho Show YouTube. É, Nelsinho Show. Passar aqui você não vai sair e prender. Olha, eu gostei muito. Eu sou meio viciado nessas coisas. É mesmo? É. Fiquei um velhinho viciado olhando a internet. Espero que você entre lá com mais tempo. Eu sei que o seu tempo é curto, às vezes, mas você, ao que você tiver um tempinho mais... É, o velho trabalha muito. Eu imagino. Fazendo cinema, teatro e circo. E circo. E televisão também. É muita coisa. E comerciais... Eu não quero parar, porque se eu parar eu fico velho. E comerciais muito. Essa semana mesmo eu gravei... Foi dez, né? Dez comerciais. Semana em Curitiba. Que verdade. Trabalho muito, cara. Trabalho bastante. Que coisa boa. Mas tem que trabalhar mesmo. Tem que. Você sabe que eu estou querendo ensinar música. Muito obrigado, tá bom? Olha, que foi um prazer te conhecer. Obrigado. Parabéns aí pelos seus sucessos. Que Deus ilumine os seus caminhos, a sua família, a sua saúde. Para que possamos nos encontrar outras vezes, né? E quem sabe o Nelsinho show com mais sucesso. Ah, que... Por quê? Por que mais sucesso? Por que depois desse nosso bate-papo... O sucesso vai crescer. De nada. O Dedé está por aí com o circo. Ele usou o circo. Ainda faço o circo também. Faz circo. Fico uma semana no circo. Depois é que eu continuo o meu trabalho lá. Muito bom. Grande abraço, Dedé. Abraço. 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 Abraço.